Bom dia galera, beleza? Aqui é o Marcão aqui da Sitioca Campina Verde, empresário da empresa Balomás de inversão, todos juntos com esses guerreiros aqui. O fato que aconteceu aí dessa tempestade, então assim, da nossa parte, como todos os moradores, representando todos os moradores da Campina Verde, agradecer esses dois heróis aqui, por ter feito essa ligação da energia novamente por motivo da tempestade, então o que eu tenho é que agradecer a vocês, tá? Eu sei que não é culpa deles, mas o que eles podem fazer de melhor para estar nos atendendo e socorrer a todo o bairro aqui, vocês estão de parabéns a vocês dois, essa dupla embatida, que Deus abençoe e venha capacitar, e um deles vieram até de Rondônia para atender o Mato Grosso do Sul, mandaram eles como um apoio, que Deus abençoe que você volte para o seu estado, com todos os agradecimentos nossos, né, de Dourados, eu como proprietário da empresa Balomás, que Deus te abençoe, que você volte com Deus, e obrigado por ter vindo nos atender, junto com um grande Douradense, um profissional, beleza? Dessa empresa e minha vida, tá bom? Deus abençoe, menino, bom com Deus, bom trabalho! Amém!